Ninguém mais, como ninguém jamais te amou Ninguém jamais te amou como eu, como eu Sou você pra dar a minha vida direção Um tom, a cor me fez voltar a ver a luz Um tom, a cor me fez voltar a ver a luz Agora entendo, também perdido O que é que eu faço pra você me perdoar? Ninguém mais, como ninguém jamais te amou Ninguém mais, como ninguém jamais te amou Ninguém mais te amou como eu, como eu Ninguém mais te amou como eu, como eu Ninguém mais te amou como eu Ninguém mais te amou